No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. A caminhada em busca do conhecimento fez o Adaniel passar por duas graduações, um mestrado e agora um doutorado. Uma meta no qual eu venho conseguindo realizar os meus objetivos. Ele vive em Bom Jesus, cidade de 29 mil habitantes, localizada no cerrado piauiense e uma potência na produção de grãos. Mas não é só o agronegócio que dá fama ao município. Bom Jesus é conhecida também como a cidade dos doutores. Atualmente, cerca de 150 pessoas que têm título de doutorado trabalham aqui em Bom Jesus. Isso significa um doutor para cada grupo de 200 habitantes. Essa concentração de profissionais capacitados é proporcionalmente mais alta que a média de todo o Brasil, que seria de um doutor para cada grupo de 900 pessoas. Isso significa que o município piauiense tem desempenho quatro vezes maior que a média nacional. Os primeiros graduados com título de doutorado começaram a chegar há quase duas décadas. A maioria seguiu para dar aula tanto na Universidade Federal do Piauí como na estadual. Eu vejo que nós somos um campus em ascensão, então a nossa Universidade, ela cresce a cada dia, o que abre espaço para que mais doutores venham para cá e somem conosco. Agora a Universidade se prepara para colocar no mercado os primeiros doutores formados aqui. 35 alunos estão concluindo um dos dois cursos de doutorado oferecidos, ambos voltados para o agronegócio. Profissionais bem formados, com bons currículos, que hoje nos ajudam a formar esses profissionais que aí estão atuando no mercado de trabalho local. A cidade conta também com escritórios de multinacionais que têm atraído doutores para pesquisas de campo. Pelo menos 30 pessoas com título de doutorado estão trabalhando em fazendas da região e que este ano estão colhendo uma safra recorde de quase 7 milhões de toneladas de grãos. Então o potencial aqui para a nossa área é muito grande. Foi uma das coisas que me fez escolher optar por aqui e também a receptividade que foi muito grande. Natural de Bom Jesus, Gasparino concluiu seus estudos em outros estados. Ele foi um dos primeiros a ter o título e logo que concluiu, decidiu voltar para casa e dividir o conhecimento que aprendeu lá fora. Saber que eu estou contribuindo para o desenvolvimento da região e da nossa cidade. Me sinto muito orgulhoso.